Eu quero saber sobre essa tal de Letícia. O papai já disse que sabe muito pouco a esse respeito, meu amor, mas essa moça foi uma grande paixão na vida de Xisto, mas isso também já faz muito tempo atrás. Quanto tempo? O papai colocou uns 20, 25 anos. A dona Raquel, a esposa de Xisto, ainda estava viva nessa época. Mas, minha filha, não vamos mexer em problemas dos outros, nós já temos tantos problemas, não é? E escuta aqui, que fim levou essa Letícia? Ninguém soube nada, filha, ninguém soube nada. Um segredo absoluto, não saiu nada em jornal. O Xisto conseguiu uma coisa rara entre os homens. Segredo absoluto em relação ao adultério. O Xisto não consegue sequer ouvir falar no nome dessa mulher? Talvez a paixão ainda não tenha terminado. Deve haver alguma pista dela em algum lugar. É verdade, porque uma paixão avassaladora como essa faz o homem ficar ligado a uma mulher para o resto da vida. E o que era prazer, não é? Passa a ser um peso danado no bolso do pobre coitado. É como o título de filme mexicano, não é? El precio del pecado. Como assim? Amor, o papai não sabe, o papai está chutando, não é? Mas o Xisto já é capaz de até hoje estar sustentando essa mulher. Mandando dinheiro pra ela, por uma questão moral, ou quem sabe até, até, vai se ver livre de uma chantagem, não é? Porque ninguém sabe exatamente o caráter dessa pessoa. Então deve ter alguma coisa comprometedora em algum lugar. Um papel de banco, de correio, alguma coisa assim. Filha, grunhinha, eu conheço esse brilho nos teus olhinhos. O que você está imaginando? Por que você se interessou, de repente, loucamente por essa paixão do Xisto? Por quê? Não se preocupe, papai, eu não vou fazer nada que você não faria. Fique tranquilo. Vai embora, meu amor, pelo amor de Deus. Fica mais perto do papai. Conta o papai mais coisas. Quem sabe o papai pode ajudar. Ele sabe de várias coisas, hein? Papai, guarda suas ideias pra você amansar a Sharon. Olha a carinha dela. Tchauzinho. Ô, Sharon, meu amor. Demorei muito, demorei? Perua, né, Ruth? Olha, eu quase fiz um escândalo, viu? Quase fiz. Não, amor, não é pra te ofender, não. Isso é uma analogia que o pessoal do campo fala. Sabe, mas ela até que gosta de você. Ela mandou um grande abraço pra você. É? Agora sua filha vai contar pra todo mundo que a gente está junto. Não, a gente não vai, não. Ela vem aqui pra negócio, fazer negócio. Bruna é uma menina esperta, inteligente. Ela tem a quem sair, sabe? Ai, agora eu estou mais tranquilo, viu, amor? Eu tenho certeza que Bruna vai resolver direitinho o problema do nosso ar. Ah, doutora Bruna, o doutor Xistos está descansando antes do jantar e eu não tenho ordens pra chamá-la. Tudo bem, Quitéria. E a governanta, ela... A dona Madalena foi levar as crianças pro sítio. Ah, ok. Pode voltar pro seu serviço, Quitéria. Eu vou aguardar o doutor Xistos. Eu tenho um assunto muito importante pra tratar com ele. Tá bom? Então, por favor, a senhora queira aguardar na sala, que no escritório ele não gosta. Eu conheço as manias do seu patrão tanto quanto você. Letícia. Letícia. Cadê você? Mãe. Tem que haver um vestígio seu em algum lugar. Awn. 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 Deixa eu ir lá. Letícia.